Você, a sexta-feira santa é uma das datas mais importantes do calendário católico, uma imagem de intolerância religiosa que começou a circular pelas redes sociais e está revoltando fiéis. Um pastor de uma igreja de Santo Antônio da Platina, na região norte do estado, foi filmado quebrando e ateando fogo numa imagem de Nossa Senhora parecida à padroeira do Brasil. O vídeo gravado por um membro da igreja mostra o pastor retirando as imagens de uma sacola. Estamos aqui, olha aí irmãos, quebrando todo o espírito da maldição. Entre as imagens está a de Nossa Senhora parecida, considerada a padroeira do Brasil pelos católicos. Com um martelo, ele vai quebrando tudo. Isso daqui não é benção na casa de ninguém. Logo depois, o pastor joga álcool e ateia fogo no que restou das imagens. Queimamos no nome de Jesus esse espírito que estava destruindo a família desse irmão que estava sofrendo. A gravação teria sido feita num sítio na cidade de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do estado, esta semana. O vídeo foi postado em redes sociais e viralizou, causando revolta e discussão. Nas postagens, muitas pessoas criticam a atitude do pastor. Nesta publicação, um pedido de empatia e amor. Essa outra comenta a importância do respeito às diferentes religiões. Reitor do santuário de Nossa Senhora parecida de Londrina, esse padre classificou como condenável qualquer ato de intolerância. Todos nós temos os nossos credos, temos a nossa fé e a forma como nós a professamos ela. Então nós exortamos no seguinte sentido, de que neste momento a fé é a segurança que nós temos. Nós tentamos contato com o pastor Miguel Moreira por diversas vezes, mas ele não atendeu as nossas ligações. Minha cidade de Londrina